O mestre André sempre dizia que ninguém lhe segura a lança bateria Padre liberou, é a capital, é as fortes da cidade melhor do carnaval Essa vida tem poder Alô, meu favor de Padre liberou Vamos lá Aroê, mojo, praia, liberdade Alô, meu favor de Padre liberou É a mulher toda feliz, é hora de escrever É só nós, que eu vou dar a loucação, que vai ao meu irmão Nada seja não chorar, nada seja não chorar E é que eu vou dar a melhora, e se eu vou dar a melhora, eu vou dar a melhora É hora de acender, o tempo é a respiração, que eu preciso lutar A gente vai dar a melhora, eu vou 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 dar a mel